A CIDADE NO BRASIL E olha só como o Fabício está animado, turma. Bom, mas quem aí vai dizer que não gosta de uma sexta-feira, né? Eu, por exemplo, adoro. Concordo com você em gênero, número e grau, Lin. Afinal, vamos combinar que sexta-feira é assim. Quase sábado, né? Acho que houver, aconteça o que acontecer. Hoje é sexta-feira e o programa de hoje vai bombar, galera. É isso aí, pessoal. Está na hora do desenho. TV Globinho para vocês. Toteus São os caçadores de aventuras Todos eles são grandes figuras Toteus Versão brasileira Herbert Richards Opação pelos escordeiros felizes O Patinho O Guinho O Guinho? Eu não sou o Guinho Primeiro lance Ele não é o Guinho Moezinho 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 Não, não, não Eu sou o Zezinho 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 O que é que é com você? Já estou cansado das pessoas confundirem a gente todo o tempo Ah, não liga por isso não, Guinho Eu sou o Guinho Eu sei, é que não deu pra resistir Ainda hoje na TV Globinho Tem muita animação com Bob Esponja e Três Espiães Demais E aventuras de montão com Gunman Rider, o Cavaleiro Dragão e os Feiticeiros de Waverly Place Team Galaxy Eliminatória de dança Agora eu peguei você Agora eu peguei você Legal Maravilha Eu consegui Eu te derrotei Legal, eu nem acredito que finalmente ganhei o jogo Ei, peraí, peraí O que é que está acontecendo comigo? Bom dia, alunos Chegou aquela época do mês de novo Não esqueçam de recarregar seu cartão da cantina da escola com créditos de comidas espaciais Ora, ora, ora O que temos aqui? Onde algumas pessoas veem uma multidão, eu vejo plateia Me deem a sua atenção, por favor Eu tenho um presente pra vocês Um espetáculo de dança escrito, dirigido e coreografado por Mua Chama-se Será que os unicórnios sonham com o arco-íris? Quando um unicórnio dorme Com o que será que ele sonha? Coqueiros, estrelas ou balas de venta Uma floresta que nunca venta Ei! Isso não é uma lata de lixo, é meu balde de gorjetas E lembrem-se pessoal, por favor, sejam generosos Com que um unicórnio sonha? Com o arco-íris que permanecerá? Será que o sol vai chorar? No céu voam com dor Com o que é que se parece essa coisa chamada? Amor Obrigada, eu sei com que este unicórnio aqui vai sonhar hoje à noite Tenho que descobrir quem é aquele gato mais gato dentre todos os gatos Yoko, o que é que você tá fazendo em cima da mesa? Terra chamando o cadete Yoko Ele tem que perceber que nós somos almas gêmeas artísticas Ele me deu um convite especial pro recital dele Isso se chama panfleto E o Seth deu uns pra gente também Ah, o nome dele é Seth? É, ele é um aluno novo e parece ser muito legal Tirando esse negócio estranho de recital Ah, que isso, Josh Esses recitais são bem instrutivos e até divertidos Tá bom, pra mim, divertido é o lugar pra onde estamos indo agora Devia vir com a gente, Yoko A gente tá indo pra um super complexo de entretenimento Tem os videogames mais desafiadores do universo Ah, eu tenho que descobrir um jeito de saber mais da vida do Seth Eu não me interesso por essas coisas de menino Bem, é melhor se interessar Eu soube que ele é um ótimo jogador Talvez ele esteja nesse complexo Planeta Diversão, lá vamos nós! Se isso for um sonho, por favor, não me belize que eu não quero acordar nunca mais Ah, mas nem sinal do Seth em lugar nenhum É melhor ser verdade que ele gosta de jogar Não é por nada, mas se ele vier, não vai ser pra assistir a sua dança de unicórnio Ah, Josh, você não entende artistas como eu e o Seth Pra gente é tudo uma questão de alma criativa E pra jogadores como o Seth, eu é tudo uma questão de marcar todos os pontos Vem gente de toda a galáxia pra tentar ganhar os jogos desse lugar Mas até hoje ninguém ganhou um oficialmente Pra mim isso parece um desafio Eu não conheço nenhum jogo de ação que eu ainda não venci E eu nunca encontrei um jogo de estratégia que eu não consegui resolver em poucos minutos Vamos ver onde os programadores erraram dessa vez É melhor eu jogar alguma coisa Pelo menos este é perto da porta Eu vou poder ver o Seth na hora que ele entrar Um simulador de nave espacial Não podia ser mais fácil Hora de bater o meu novo recorde Desiste agora, ô Ferb Eu posso ver que não tem o que precisa pra derrotar o Coronel Assault Chama isso de atirar? Então é melhor colocar óculos, garoto Agora sim Experimenta isso, Coronel Boca Grande Onde é que ele aprendeu a voar desse jeito? Pode voltar pro treinamento, idiota Fim de jogo Nossa, esse jogo é mais difícil do que eu pensava Ah, eu não esperava essa jogada É mentira Absolutamente Não tem como derrotar o Grande Codex Ainda mais jogando desse jeito Com licença, mas você pode falar baixo Tá ficando difícil pra me concentrar Esse é o tipo de jogada que eu espero De um anãozinho debilóide Ah, não tô gostando disso Isso eu já percebi, garoto Mas eu estou Seu prisma já vai ser cristalizado Adoro um bom desafio Me ligue quando puder me oferecer um Fim de jogo Nada mal Pra um computador Parece que eu vou ter que pensar numa outra estratégia Tudo que eu tenho que fazer é copiar os passos de dança E fazer subir o medidor de aplausos Não pode ser difícil E aí, é melhor ficar de olho pra não ser destreida Porque ninguém consegue acompanhar a pé esquerdo Ah, nada mal pra uma novata Mas nós vamos animar essa festa um pouquinho Tá legal? Saca só esses passos da hora São da minha nova coreografia Falou, gente fina Foi você quem pediu Agora tá na hora de eu fazer a caça cair pro seu lado Uma boa artista sempre dá à plateia o que ela quer ver Ai, eu tô ficando mal na frente dos meus camaradas Espera, por que tá indo devagar? Eu ainda tenho um monte de passos pra te mostrar Fim de jogo Olha só, eu vi, mas eu nem acredito Ela ganhou mesmo Yoko, você conseguiu Você é a primeira de todos a terminar um desses jogos Tá, tá legal E aí, vocês virão o set? Talvez ele esteja se preparando pro recital informativo dele Falando nisso, é melhor a gente voltar pra escola O recital é a chance perfeita pra eu ser notada Eu achava que esses jogos eram os mais difíceis do universo Como é que vocês foram? Ah, meu cérebro não teve tempo de se ajustar A baixa umidade desse planeta É, eu acho que tinha uns fios soltos no meu controlador Isso fez diminuir a velocidade Mais rápido, por favor Eu ainda tenho que vestir alguma roupa especial pro recital Por quê? Você tá pensando em dar um jeito de fazer uma performance, não é? Não é uma má ideia, mas não O set parece ser um cara que prefere uma garota sofisticada E eu tenho que vestir o papel Como você sabe do que ele gosta? Você já conversou com um menino? Ah, Brett, meu querido e inocente amigo Alguns sentimentos transcendem as palavras Bem-vindos, alunos Nós temos uma atração rara e especial pra vocês esta noite Nossa, olha aí Com certeza o set vai notar Yoko agora E aí, ele já chegou? Não, mas você chegou na hora O recital vai mostrar a música clássica da galáxia de Vesperon Isso vai ser muito maneiro Uhul, cara, eu mal posso esperar pra isso começar Me acorda quando terminar Senhoras e senhores da galáxia Eu lhes ofereço sons suaves de set Ele é tão lindo É como se a gente fosse feito um pro outro Nós dois falamos a linguagem da arte Talvez se eu ficar mais perto o set vai me notar Licença Há uma gêmea passando Dá licença Ah, me desculpa Eu só quero passar Por aqui Então, sentiu saudades? Espera aí Quando eu te derrotei Você não foi esmagada por um piano? Mas o mais importante Como é que você saiu do videogame? Não vou deixar que você derrote a pé esquerdo Duas vezes no mesmo dia Olha só, duas coisas Primeiro, se referir a você mesma na terceira pessoa É tão cafona Segundo, era só um jogo Silêncio Desculpa Ainda não Mas vai sentir Esses sapatos são lindos, mas perigosos É melhor deixá-los colados no chão Você deveria ter ficado no jogo É óbvio que não aguenta o mundo real Tá legal Ninguém é tão real quanto a pé esquerdo Esse papo veio direto do gueto Ah, não Yoko, por favor Será que dá pra ficar em silêncio? Ah, o Sete vai me odiar se eu não acabar com isso logo e... Ah, esse barulho Tá na hora de encarar a música Eu não acredito que a minha aluna favorita está arruinando o recital Ela não é disso Yoko, você poderia explicar qual é o problema? Parece que sua amiga está desaparecida E pelo jeito que está esse corredor, eu diria que ela está em apuros Ei, isso não fazia parte da roupa sofisticada da Yoko? Isso me parece bem familiar Onde é que a gente já viu isso mesmo? Ah, o que é que está acontecendo? Ou uma lagarta rosa gigante e peluda engoliu a Yoko Ou é melhor a gente voltar rapidinho pro planeta diversão? Então, pé esquerdo O que você quer de mim? Aulas de dança? Porque, sinceramente, eu acho que ritmo não é uma coisa que dê pra ensinar Quer saber de uma coisa? Pé esquerdo vai dominar todo o universo do videogame Fazendo jogos impossíveis de se ganhar Então não é bom pro meu negócio quando alguém derrota um deles, sacou? Por que você se deu ao trabalho de me trazer até aqui? Não seria bem mais fácil impedir a minha entrada? Meus jogos são difíceis Porque tem um estoque dos melhores jogadores E já que você é a melhor nesse aqui A sua nova casa será dentro dele E o que faz você pensar que eu vou dançar no seu jogo? O que faz você pensar que tem escolha? Fala aí, tá olhando o que, meu irmão? A Yoko tem que estar por aqui em algum lugar Ah, Josh, dá uma olhada nisso Oh, fizeram um desenho da Yoko e colocaram em um videogame? Não, eu acho que é ela mesmo Aqueles são os brincos que ela usou no recital De alguma forma ela foi colocada dentro do jogo Vaza, manezada O que que tá pegando? Calma aí, Yoko A gente só quer te ajudar Ah, falou Como se eu precisasse da ajuda de pregos que nem vocês Fala sério Não viaja, mano Alguma coisa no processo de transformação mudou sua personalidade Ela se tornou do mal Oh, coitadinha da Yoko Isso deve estar sendo um pesadelo pra ela Como é que a gente consegue tirar ela de lá? Sejam bem-vindos ao meu pesadelo, meninos Vamos deixar as coisas mais interessantes E ver se vocês sabem chacoalhar pra me acompanharem Se conseguirem ganhar de mim, eu volto com vocês Mas se eu ganhar, todos vocês vão ter que ficar no jogo Dançando comigo pra sempre Já que eu não faço a menor ideia de como tirar ela daí E não tem ninguém por perto pra ficar vendo A gente dança Que isso, Josh? Eu não sei dançar Eu também não Mas talvez eu consiga manter a Yoko ocupada Pra você poder entrar no computador principal Vamos nessa Refresca a cena e se prepara pra virar creme Pela maior dançarina que você já viu Vocês não tem chance nenhuma A Yoko aqui arrasa Desiste aí, seus perdedores A Yoko vai mandar vocês de volta pras suas casas E eu achava que as músicas dela não podiam ficar pior Vocês acham que podem vir aqui e derrotar a Yoko? Só se for nos seus sonhos O negócio tá complicado Anda, Brett Termina logo com isso Eu vou ter que arrumar o programa Não consigo desfragmentar o código Ou seja, continua dançando aí Como é que você fez isso, Fluffy? Parece que tá na hora de soltar a descarga elétrica Foi eu que fiz isso Eu tenho uns figurinos que vão combinar com vocês Vocês vão ficar muito fofos O que vocês estão fazendo com o meu jogo? Eu não sei o que você tá fazendo aí, Brett Mas continua Josh, espera só mais alguns segundos Por isso que eu tiro a Yoko de lá Ei, seu nerdzinho Ela não vai a lugar nenhum Hora de convocar toda a galera pra parada Ninguém pisa na minha área sem pagar o preço Nós temos que voltar e salvar a Yoko Vai saber o que a exposição prolongada na dimensão do videogame pode fazer com ela Mas a gente não precisa voltar Eles tão vindo até a gente Seus manés vão pagar por invadirem minha área Parece que tá na hora da revanche com o coronel Assault Você voltou pra escola, moleque Eu vou te dar uma lição que nunca mais vai esquecer Ah, que beleza Parece que eu tô jogando com o meu pai Na verdade Eu acho que vocês têm a ingenuidade pra escapar Mentira Se liga nessa Não podem derrotar a gente Então juntem-se a nós Assim que forem atingidos pelo nosso laser Vocês serão mandados pro meu videogame Isso é impossível Eu não posso destruir aquele disco voador com a Yoko nele Ela pode ser do mal, mas ainda é da nossa equipe Isso deve te mandar de volta pro chão Aí, moleque É o melhor que pode fazer Uma pergunta, como eu combato uma nave na qual eu não posso atirar? Eu acho que tem uma solução Parece que o complexo do jogo é movido por um satélite de energia Problema, se a gente destruir o satélite A Yoko vai ficar presa pra sempre nesse jogo Mas se a gente fizer com que eles conectem ao satélite Isso mandaria toda a energia de volta pro jogo Isso causaria uma sobrecarga que poderia salvar a Yoko Ah, poderia salvar a Yoko? Eu sei que isso é uma teoria Mas é a única que a gente tem Ai, já cansei disso Vamos acabar logo com eles Não se preocupe Eles estão sem saída Este jogo já acabou A Yoko vai ficar legal Não vai? Yoko Você tá aqui? Eu acho que sou eu E não é eu, falsa E eu tenho a dona pé esquerdo sob custódia Vamos ligar pra escola E pedir pra mandarem alguém Pra pegar essa escandalosa Pra mim, tanto faz Ainda não acabou Cuidado, Yoko Relaxa, gente Esses são Marvin e Herbie Os dias de maldade deles acabaram Desculpa por tudo que causei a vocês Depois que a gente é mandado pra dentro do jogo A gente fica completamente sem controle Ah, tá tudo bem Não foi culpa sua Mas eu tenho que te falar Marvin, você pilota demais E Herbie, eu vou querer uma revanche Eu acho que já sei como te derrotar Não, obrigado Eu jamais vou chegar perto de um video game Eu não acredito que quem arruinou meus planos Foram esses manés Ah, pode acreditar, amiguinha Defender número dois se aproxima Liberar para pouso Ah, olha isso Eu queria fazer com que o set me notasse Sem estragar tudo Ah, escuta, Yoko Você tá se importando demais com isso Tudo que você tem que fazer E até lá dizer oi e ser você mesma Você tá certa E já que o set também é um artista Ele vai adorar o meu número de dança e poesia Ah, você tá falando daquele unicórnio? Eu não sei não, mas não é uma boa ideia Não, 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 Yoko não vai não Ai, já foi Oi, eu sou a Yoko E essa é Será que os unicórnios sonham com arco-íris? Quando os unicórnios dormem Com quem eles sonham? Porque as cores somem E não me acompanham Desculpa Espera Aonde você tá indo? Eu ainda não acabei Espera Você vai perder a melhor parte Espera Espera Volta Ai, ai Eu esqueci E se tratando da Yoko Ser você mesma não é um bom conselho Nesta sexta Fique ligado nos agitos e nas surpresas de Malhação Jesus apaga a luz De que bueiro saiu esse homem? Mais respeito, Yasmin Professor Ludwig é um mestre muito importante A galera da banda está a mil com essa visita muito suspeita Rock O ritmo Pobre A partir de agora Vocês vão aprender comigo Música Clássica Lá, lá, li, lá, lá, lá Nesta sexta Quinze para as seis da tarde Malhação Barbie apresenta pequenas criaturas que fazem um mundo de diferença Polegarzinha Polegarzinha E sua turma de fadinhas Esturam e trocam suas asinhas Uma, duas, ou três Polegarzinha Polegarzinha Uma surpresa acontece Como uma flor A raiz aparece Sendo o que você quiser Polegarzinha 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 e fadinhas fazem um mundo de diferença Rosa é fazer diferença Viva o rosa! O pônei mandou avisar Que a vaquinha vai estar lá O coelho, o porquinho, o pato e a galinha acabaram de chegar É a fazendinha do plaza Os bichinhos já chegaram Venha ver! Tem muita empresa à procura de mão de obra especializada Mas para conseguir uma vaga precisa ter qualificação Na Microlins você participa do exclusivo programa de encaminhamento ao mercado de trabalho E faz os melhores cursos de informática, rotinas administrativas, operador de telemarketing e muito mais Aproveite! A partir de R$ 69,90 mensais Isso mesmo, R$ 69,90 mensais É muito barato Faça já sua matrícula Microlins Sua carreira bem encaminhada Mene, diga que este é o seu estômago rogando Novo filme, A Era do Gelo 3 Na próxima vez a gente usa o drive-thru Chegam surpresas de uma época de um milhão de anos atrás Encontre-os em seu McLanche Feliz TV Xuxa Neste sábado tem um Papo X especial com Juliana Paz Tem também Mariana Rios, Carolina e Figueiredo Num show de babá E olha que legal Tem Flávia Alessandra e Otaviano Costa Competindo com Lisandra Solto E Tandi na Prova dos Nove E você vai curtir ainda muita música Com a banda Cheiro de Amor E o Grupo Revelação no Karaokê Neste sábado, 10h30 da manhã TV Xuxa Fala galera Eu sou a Linha e a partir de hoje também estou com vocês aqui na TV Globinho Diária E olha no que depender de mim Esse programa vai ser sempre diversão garantida Pra não deixar a peteca cair Vou logo passar a bola que a próxima atração está chegando, hein Preste atenção que a TV Globinho está só esquentando, galera Roda o desenho Bob Esponja Turno Macabro Conosferato George, o rei da floresta Por que esses lemingues estão correndo? Será que só tem um banheiro? Será que tem uma liquidação de tênis de corrida em miniaturas? Não! É a migração anual dos lemingues O que estão fazendo? Nunca pararam pra pensar nessa grande loucura! Meus parabéns, George! Você acaba de salvar a vida de milhares de lemingues Não! E eles vão pular novamente no ano que vem George quer fazer uma coisa assim, importante! Bom, tecnicamente, isso é importante Você quer que a gente pule do penhasco como os lemingues? E você vai pegar a gente com essa luva enorme? Isso foi incrível, George Eu tô preocupada com aquela cara do George É Ninguém está preocupado comigo? Ele está com essa cara o dia todo Sim, George está com o que chamamos de cara amarrada Muito comum entre professores de matemática Tias avós E por alguma razão Gente que faz desenhos animados Talvez ele precise de um pouco de terapia do riso Ele precisa do capacete bofetada Ele vai dar uma bofetada nessa cara feia agora mesmo Você tem que dar mais bofetadas George perdeu a noção da importância de ser o rei da floresta O mundo exterior do George está em conflito com o mundo interior dele Assim Papai? Papai? Papai! Isso tem cura? George tem que voltar pra natureza e meditar Até o mundo exterior e o interior dele se equilibrarem Então, George foi para a pedra da meditação Meditar 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 Mega Meditar Meditar George Acorda, George George Oi, Úrsula Cadê suas pernas? Úrsula? Que nome engraçado! Eu sou um espírito da natureza. Meu nome é Carla que faz as árvores crescerem. Do que você está falando? Fazer as árvores crescerem é um trabalho e tanto por aqui. Já que tem sempre alguém derrubando elas. É, eu devo ter batido numa... uma vez! Siga-me, eu vou te mostrar como se faz. Opa! George pode tentar! Não, George. George? George! Carla, você está atrasada. A época das goiapas já começou. Macaco? Prefiro ser chamado pelo meu nome completo. O magnífico Macaco das Horas! Cuidado! Oi, Chucky. Oh, rapazinho, eu também tenho um nome oficial, sabia? Eu sou Chucky, o espírito da chuva. Aê, agente! A Suzy do Sol está aqui. Isso é demais! Sinto muito, Chuck. A estação da chuva já acabou. Ah, não é justo! Ah, e essa aqui faz o quê? Não puxa isso! Não! Não, não, não! Ah! 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 Hora do cafezinho. Journey dos rios. Rios, cachoeiras, riachos e afluentes. Ilha nevasca. Neve, granizo, suspensão das aulas. Puxa! Vocês todos têm trabalhos tão importantes. Trabalhamos dia e noite. E sem horas extras. Oh! George queria fazer coisas importantes. Como vocês. Acredite em mim. A água gasta um pouco depois de um certo tempo. Eu ouvi isso. Desculpe, George. Os espíritos da natureza às vezes ficam mal-humorados. Eu não estou mal-humorado. George pode substituir vocês, se quiserem. Ah! 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 Nevasca instantânea. É fácil. Qualquer dúvida, leia isto. Ah! Tudo bem. É! Leia o capítulo sobre a grande nevasca na floresta em 98. Fui eu que fiz. Nevascas pra iniciantes. George, esta é a lista de árvores que tem que crescer hoje. Te vejo semana que vem. Vejo os céus amores. Não, não. Eu e eu não vou. Ah! 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 O que é? Todd! É para fazer o sol nascer só uma vez por dia. Fez uma semana inteira passar muito rápido. Fiz, é. Fez. Então a gente tem que chegar na tempestade da semana que vem agora. Não acredito. Vou fazer uma tempestade. Pega o seu relâmpago, George. Temos um horário a cumprir. Legal. Legal. Eu acho melhor eu resolver isso, né? Ahá! Ahá! Ah, 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 ah! George! 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 George, a gente estava que nem louco atrás de você! George teve o sonho mais maluco desse mundo! Ursula estava lá e Magnolia estava lá e Macaco era... era muito mal comigo! George, foi só um sonho ruim. Não, Macaco, foi um sonho bom! George entendeu que não precisa ser nada mais importante do que já é Eu não entendi Eu acho que você tinha que estar lá Estar onde, George? Ainda hoje na TV Globinho tem aventuras de montão com Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão e os Feiticeiros de Waverly Place As Aventuras de Mickey Donald Pateta e Wilbur Wilbur, pensei que você tinha morrido Três espiães que moram Servem pra relaxar depois de um longo dia na escola Eu vou dar o fora da vida Não há como sair uma vez dentro o membro pra vida toda Quando quiser, Clover Não deixe a rainha esperando Max Steel Turbo Missions Enquanto Max está na Câmara Gravidade Zero X-Troyer Fênix invade a N-Tec com oito cristais poderosos Max entra em ação Mas X-Troyer surpreende nosso herói Surge o novo parceiro de Max Cytron com equipamentos removíveis Que acertam o X-Troyer Mas ele revida Max ressurge e atira a X-Troyer num banho tóxico Missão cumprida Max Steel, Cytron e X-Troyer Fênix Movimentos produzidos por computador No NETV, nossos repórteres conversam com os parentes da advogada assassinada em Garaçu A polícia está à procura do acusado Veja também Você vai ver como o artesanato se tornou a arte da sobrevivência para comunidades inteiras Depois da TV Globinho Eu quero ser astronauta No Gelo 3 chegam surpresas de uma época de um milhão de anos atrás Encontre-os em seu Mac Lanche feliz Nessas férias, os heróis mais engraçados da história estão de volta aos cinemas para uma nova aventura Me sinto tão nanico Prepare-se para muita diversão A Era do Gelo 3, hoje nos cinemas Este domingo, a sua temperatura máxima vai ser a maior loucura Pode crer Porque tudo pode acontecer quando esse ladrão muito envolado resolver bancar o melhor policial do pedaço Fale um pouco sobre seus planos Ah, eu planejo lutar contra o crime Um tira muito suspeito com Martin Lawrence Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima Eu sou detetive Oi, de novo Alguém aí pensou que o programa já tinha acabado, é? Pois fiquem sabendo que ainda temos algumas surpresas Que certamente vocês vão se amarrar Atenção que o nosso próximo campeão de audiência Já tá na área Se liga só Ajudaram o cavaleiro alado a derrotar o Xaviax? O cavaleiro alado trabalha pro Xaviax Você tá mentindo Eu vou te provar Os feiticeiros de Waverly Place Pronto! Pão integral, sem casca, gostoso e natural Valeu! Valeu!